Olá amigos, ainda na Erem Teresa Torres, estou entrando na secretaria agora, né? Você está vendo? Pouco movimento, as regras aqui de recomendações, o protocolado. Aqui é a secretaria, aqui é a secretária, assistente, né? E aqui é a dona Fátima, diretora, muito conhecida, fez o Brasil afora. E a doelha na cabeça, saiu bom? Foi, assim, ela está com, acho que está bem com dor de cabeça. Careca. É, não bastava eu? E aí, como está o funcionamento? O funcionamento está normal, entre aspas, porque está todo mundo, como é de todo mundo, todo mundo distante, pouquinhos alunos. A maioria queria vir presencial, mas a gente tem um quantitativo na sala, de 15 ou 16 alunos, porque a capacidade não tem capacidade para mais alunos, para que não haja aglomeração. A gente está seguindo os protocolos da Secretaria de Saúde e estamos tentando sair em paz. E nossos alunos também. Ninguém foi contaminado ainda? Aqui não. Teve alguns contaminados, mas em casa, em janeiro, fevereiro, e ficaram lá mesmo. E a gente tem um professor, uma professora que está afastada porque tiveram contato com a mãe e a sogra em casa. Certo. Mas aqui mesmo na escola, graças a Deus, ainda não teve nenhuma pessoa contaminada, graças a Deus. Por enquanto é só o medo. Só o medo. É, mas Deus vai livrar a gente, vai chegar a vacina, se Deus quiser, e a gente vai seguir em paz. É. Confio.